Opa, e quando que vai mudar? Deixa de acontecer, quero morar na praia Vai ver que lá tem pôr do sol Tem mais gente de bem e o sistema não faia Às vezes parece que a solução é só tocar faia Às vezes pra relaxar tem aqui bola e toca faia E escutar o rael fazer o papel Escrever umas linhas que permitam a gente ir pro céu Sem passar dor depois da vida Que ela é tão bonita e ninguém pensa nisso antes de ir pro céu Até porque se pensa assim, bem menos me nasci Fudendo a mão de covarde depois ser tirada de louca na policia E eu já nasci assim, não gostou ver reclamar pra mim E ele se morde que sabe que eu tô muito longe do fim Mas, baby lá em Noronha Sabe que tu vai ganhar amor demais E é melhor falar de amor disso Eu sempre soube, baby Salvador bem quente, mas a gente Bem mais ainda não vai se queimar, girl Eu posso te chamar se deixar de mar, girl Eu posso te despir, só se aproximar, girl Mas antes vou colar no estúdio com o Liu Dong No estúdio com o Dash No estúdio com o Danilo e o Tchelo Oh, rapaz Quando que vai mudar? Deixa de acontecer Quero morar na praia Vai ver que lá tem pôr do sol Tem mais gente de bem E o sistema não vai As vezes parece que a solução é só tacar faia As vezes pra relaxar eu tenho que bola e tacar faia As vezes parece que a solução é só tacar faia As vezes pra relaxar eu tenho que bola e tacar faia É só tacar faia Eu quero morar na praia É só tacar faia Fai cacar faia Cacar faia Cacar faia Ou rai